E aí galera, tudo bom com vocês? Espero que sim! Aqui, é o Fordzão McCartney, começando mais um vídeo pra vocês, galera. É o seguinte, eu tô aqui pra trazer um vídeo. É mais um desabafo, é uma coisa que realmente vocês precisam saber. É o seguinte, eu não estava muito bem de... De... Bem pessoal, sabe? Eu não estava muito bem. Eu vou explicar alguns motivos pra vocês por eu ter abandonado só um pouquinho o canal. Um, galera, pra quem não sabe, eu trabalho muito. O meu horário é de sete da manhã e às três da tarde. Eu, como eu moro só, tomar banho e descansar. Não, como eu cuido da casa sozinho, eu preciso de tempo pra limpar a casa, eu tenho que fazer comida, eu tenho que fazer uma série de coisas. Então, quando eu chego em casa, eu já faço isso. Então, quando chega no finalzinho da tarde, eu já fico cansado, relaxado, pra poder descansar o cu. Dois, galera, é sentimental. Eu não estava muito bem, sabe? Seu coisas na minha vida que, sabe, me deixou muito triste. Por culpa minha mesmo, eu poderia estar bem, mas por culpa minha, infelizmente, deu ruim. Não quero falar sobre o caso. Mas, para quem não sabe, eu deixarei um pouquinho do vídeo rolando, onde está aqui minha mão. Essa aqui era a pessoa que estava na minha vida. Deve estar rolando aqui uma parte aí na tela. Eu vou deixar aqui, além de estar rolando aqui na tela, eu vou deixar aqui na card, aqui em cima, algum lugar na tela, sobre a trollagem que eu fiz com essa pessoa maravilhosa. Não tenho o que falar dela, é uma ótima pessoa. É, eu quero mais que ela seja feliz. É, pra mim, o cara que tem um relacionamento sério com alguém e fala mal da pessoa, pra mim é mulher. Eu vacilei feio. Não tenho o que falar. É uma ótima pessoa. Só que, é, vai ter volta. É mais ou menos... Cara, eu acho que não. Não da minha parte, mas não tem volta. Só Deus sabe, mas eu acho que não. Eu quero mais que essa pessoa seja feliz. Deseja a maior felicidade do mundo, porque eu não fiz. Então, eu quero mais que ela seja feliz também. Três. Falar, é, um motivo por eu não realmente não estar trazendo vídeo esse tempo foi por causa disso. Só que não, é, principalmente por causa desse motivo. Galera, pra quem trabalha e pra quem grava vídeo, é muito difícil. É muito difícil mesmo. Porque o problema não é nem gravar o vídeo. O problema é editar, que requer muito mais tempo do que gravar. Porque gravar, tipo assim, por mais que você gagueje diversas vezes, eu tô gaguejando bem menos, né? Claro, eu vou querer dar quase uma ideia de mais ou menos, né? Então, por mais que você gagueje bem menos, tem que editar, que demora muito mais. Uma pessoa que não gagueja, dependendo do tamanho do vídeo, ela leva dez minutos pra gravar. Só que o problema é editar. Então, pra quem trabalha e tenta gravar vídeo pro YouTube, sabe o quão difícil é. E é isso, galera. É muito difícil. Eu tô trazendo esse desabafo pra vocês, que eu não desisti do canal, porque eu já tô um tempinho sem trazer vídeo no canal. Espero que vocês não me abandonem. E é isso. E agora eu vou tirar óculos pra falar com vocês, pra conversar olho a olho aqui com vocês, galera. Eu acho que tá bom aqui, né? Tá bom, né? Não tô mais e menos aqui. Calma, calma, calma. Ô, editor, por favor, coloca aquela música bem emocionante no fundo, com as galeras sentirem no coração. É aquela música que vocês já sabem, né? Tamo junto. Então, galera, se vocês têm uma pessoa na vida de vocês, seja amigo, seja namorada, seja noiva, seja casado, seja o que for, valorize essa pessoa. É muito ruim você perder uma pessoa especial da forma geral. Sabe? Aquela pessoa que te ajuda, aquela pessoa que faz de tudo por você. Os homens só reclamam por causa disso, entendeu? Na verdade, sei lá, não tá acostumado. Não sei o que dá em nós homens de vacilar com a pessoa certa. Sofre tanto com algumas pessoas, quando você encontra a pessoa certa, você acaba vacilando com essa pessoa. Você, tipo, tem tantas decepções amorosas, realmente aparece uma pessoa certa, você acaba decepcionando essa pessoa. É... Cara, não era o meu objetivo fazer isso. Eu tive um... uma infância, uma adolescência muito perturbada, né? Tipo, não foi aquela adolescência que qualquer criança teria, qualquer criança sonharia, sabe? É muito difícil pra mim até trazer esse vídeo pra vocês. Não quero citar o nome da pessoa, não sei se ela quer que seja citada, não sei se ela vai vir, não sei. Só que eu vou evitar de falar o nome dela pra, sei lá, ela ficar chateada, pai, alguém, algum familiar ver, ficar chateado. Não é. É... Pra essa pessoa, eu não tenho o que reclamar, eu quero mais que você seja feliz. É uma ótima pessoa, entendeu? Porque pra mim, a pessoa que... Cara, que chega mal, fala da mão... Como é que você vai falar mal de uma pessoa que te fez a mais feliz do mundo, fez de tudo por você? Então, eu acho que... Cara, é muito hipócrita pra isso, entendeu? Eu não tenho nada a desejar o mal pra você, quero mais que você seja feliz. E é isso. Esse vídeo, eu não escrevi nenhum roteiro, por isso que vai ficar meio aleatório, falando um pouquinho de cada coisa. É... Mas voltando ao assunto. Galera, valorizem quem vocês têm do seu lado, porque é muito difícil você encontrar uma pessoa que realmente te apoie, ou as pessoas que te dão uma moca, né? Moca pra quem não sabe, é aquele cascudinho na cabeça, quando você vacila, né? Eu tenho pessoas assim, infelizmente, a gente não acaba aceitando a ideia dessas pessoas. Então, se você tiver algum tipo de pessoa dessa na sua vida, valoriza. Valoriza, porque é a melhor coisa do mundo. Quando você estiver na merda, ela vai estar lá com você. Quando você passar qualquer tipo de dificuldade, ela estará lá com você. E é isso. Eu acho que eu não tenho mais nada... É... E parece que esse vídeo está chegando ao fim, né, galera? Então, vamos terminar esse vídeo da melhor forma, né, filho? E o vídeo está chegando ao fim. Se você gostou do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de seguir as redes sociais que estará passando em algum lugar aqui na tela. E, galera, pelo amor de Deus, deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Deixa o like. Por que eu estou pedindo para você deixar o like? Se você não deixar o like, o YouTube notificará você que você não está gostando dos meus vídeos e não quer receber os meus vídeos. Agora, se você deixar aquele joinha esperto, o YouTube vai te notificar todas as vezes que eu postar vídeos novos. Então, galera, é... Eu não sei quando eu vou trazer vídeos para você. Sinceramente, eu não sei. A única coisa que eu peço para vocês é não me abandonarem. Beleza? Tamo junto. Valeu. E... Fui. E aí, galera, vocês vão ter que esperar porque é aqui, né, fio? Ah, Deus, está gravando, fio! Tchau, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau!